Olá e bem-vindos à Análise Astrológica para o mês de Julho de 2014 para o signo de Escorpião. Ora, para Escorpião temos algumas notícias que dizem a respeito e especificamente ao vosso signo. Mas vamos começar os testes do Sol que no mês de Julho, no início do mês de Julho, se encontra a traditar um outro signo de água, portanto, com uma ligação especial com o vosso próprio signo, que é o signo de Caranguejo. Na primeira semana de Julho, o Sol em Caranguejo vai fazer uma oposição a Plutão em Capricórnio. E sendo que aqui diz respeito à vossa curiosidade natural com o Sol a transitar a Casa de Novos, estamos com uma curiosidade mais expansiva, com uma necessidade de aprendizagem, com uma necessidade da expansão mais acentuada. Esta oposição vai-vos puxar um pouco para assuntos do dia-a-dia do vosso ambiente próximo, das vossas pequenas questões mais próximas. E, principalmente, porque relembrando que Plutão é o presente do vosso signo, este é um efeito que será por vós particularmente sentido. No dia 13, Mercúrio, que esteve em um momento retrógrado em Junho, Regressando as Gêmeos, no dia 13 então ele reentra, novamente reingressa no segundo Caranguejo, onde já esteve antes deste momento retrógrado, na vossa casa. Então, em nove, na casa das viagens, das aprendizagens, é possível que, mais do que noutras épocas, queiram planear férias, que querem entrar em contato com novas filosofias, que querem entrar em contato com pessoas que estão no estrangeiro, com pessoas que são do estrangeiro, com pessoas que vos possam ajudar a aprender mais. E depois, no dia 18, vemos a regente do signo oposto, a escorpião, regente do touro, vai ingressar em Caranguejo, juntando-se a Mercúrio nesta tónica de casa nova. E, por exemplo, é possível que, para os casos em que isto seja aplicável, conheçam alguém que, pelo menos, se frutem momentos muito agradáveis, caso se desbloquem ao estrangeiro, caso tenham contactos com o estrangeiro, ou é possível que conheçam alguém com quem, de alguma maneira, vão sentir, que vão aprender, há alguém que vos enriquece, que vos engrandece, digamos assim. Ainda antes do dia 18, então, quando Vênus ingressar na vossa casa nova, no dia 16, Júpiter vai dominar o signo de Caranguejo e ingressar no signo de Leão, ativando os assuntos da vossa casa 10, da casa, da área de vida que corresponde à projeção social, ao conhecimento social, à validação social de quem nós somos. Sendo que os ciclos de Júpiter são de 12 anos, é possível que, para alguns de vos, seja possível fazer uma reflexão sobre oportunidades profissionais, oportunidades de carreira, a expansão desta área, que se possa ter acontecido há cerca de 12 anos atrás, caso alguma, uma dessa tónica voltará. E é, portanto, um período anual, porque Júpiter está num signo de cerca de um ano, um período anual de oportunidades nesta área. Então, uma vez que este tem sido um dos signos, tem estado porque a presença de Saturno em Escorpião tem trazido ao vosso Sol aqui limitações, obstáculos, a sensação de que nem tudo que pretendem é possível, nem tudo que pretendem pode ser feito daquela maneira. Esta presença de Saturno em Escorpião é particularmente arreliante para a energia de Escorpião, este confronto com o poder de Saturno que diz só podes fazer isso quando estiveres bem preparado, só podes fazer isto se estiveres bem preparado. Tudo isto para a energia tipicamente intensa e impulsiva do Escorpião não tem sido, provavelmente, uma aprendizagem muito fácil para a maior parte do vosso, mas, então, dizia eu que Júpiter, pelo menos em termos profissionais, pelo menos em termos de projeção pública, vai iniciar um ciclo anual bastante positivo que poderá ajudar a encontrar alguns benefícios e algumas situações favoráveis que será uma espécie de recompensa para os efeitos deste Saturno de Minha Casa Lúcia. Saturno esse que, no dia 20 deste mês de Julho, passa a movimento direto, ou seja, ele tem estado retrógrado, tem estado a retomar temas relativos à vossa própria energia, aos vossos próprios objetivos e propósitos, e esta sensação de quantos planetas estão retrógrados, a sensação é que já vimos aquele filme e estamos de novo. É evidente que quando ele nos propõe o mesmo desafio de novo, a forma como ele nos vai propor esse desafio vai depender da forma como o tivermos resolvido antes. A intensidade dos acontecimentos, digamos, deste novo, deste filme que já vimos vai depender um bocadinho do que fizemos antes, isso é muito variável, mas, de facto, quando Saturno fica direto, permite então ter outra facilidade, sendo que isto é ainda mais relevante. Quando, no dia 25, Marte deixar o signo de balança para emissar no vosso próprio signo, na vossa casa 1, Marte é o que o urgente, portanto é uma energia muito próxima, Marte sente-se muito em casa quando está escondendo e traz uma capacidade agora, sendo que para muitos de vós podem-se ter sentido estranhamente aprisionados nesta estrutura de Saturno, este Marte, a ingressar na vossa casa 1, traz-vos uma nova qualidade, a mim, a ligação mais direcionada. E, finalmente, para terminar esta análise do mês de Julho, temos que falar da Lua Nova que se dará no dia 26, desta Lua Nova que relembra o momento que se dá mensalmente em que o Sol e a Lua estão no mesmo signo. E, portanto, é um momento que simbolicamente nos permite conciliar o lado racional e emocional, a consciência e as emoções. este mês será particularmente benéfica, uma vez que ela se dá conjunta a Júpiter no signo de Leão, portanto é bastante luminosa e, neste caso, ativando, permitindo-vos repensar, semelhar o novo ciclo relativo à casa 10, essa casa de validação social. Para quem trabalha, este é o momento em que pode recolher, finalmente, a validação, as recompensas do seu esforço. Para quem ainda não trabalha, de alguma forma, a sua imagem é vista agora como mais credível, mais socialmente valida. Desejo-vos, então, um feliz mês de Julho. Conto convosco, claro, em Agosto. Obrigada e até já. Obrigada. Obrigada. Se inscreva no canal. ! Se inscreva no canal! E aí E aí E aí Obrigado.